E olha, três homens foram presos em flagrante com mais de 300 quilos de maconha e mais de 4 quilos de crack no bairro Atlântico 2, em Arasatuba. Só pra você ter uma ideia, essa foi a maior apreensão de drogas feita nesse ano na cidade. A apreensão só foi possível depois de uma denúncia anônima. Em uma das casas vistoriadas, os policiais da Força Tática encontraram diversos tabletes de crack. Em outro imóvel, os PMs encontraram os mais de 300 quilos de maconha. O entorpecente estava dividido em barris, caixas de papelão e até enterrados no quintal. Além de toda a droga, materiais para o preparo e venda, balanças de precisão e dois carros de luxo foram apreendidos. Os três suspeitos disseram que receberiam R$ 4 mil para guardar o entorpecente em casa. O local foi isolado para o trabalho da perícia. Os três homens foram levados para a cadeia de Penápolis e vão responder por tráfico de drogas.